Ah, dessas cordas de aço Desse menos pelo braço do violão Que os dedos meus acaricia Ah, desse bojo perfeito Que trago junto ao meu peito Só você, violão, compreende o porquê Perdi toda alegria E, no entanto, meu vinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está Luz esperando Solte o teu som da madeira Eu vou ser a companheira À madrugada iremos pra casa Manderson Martins, meu mestre E, no entanto, meu vinho Pode crer, eu adivinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está Luz esperando Solte o teu som da madeira Eu vou ser a companheira À madrugada iremos pra casa Cantando, cantando E, no entanto, meu solte o teu som da madeira Eu vou ser a companheira A madrugada A madrugada iremos pra casa O Elton Monteiro, o Anderson Martins Cantando O Elton Monteiro, o Anderson Martins É essa aqui?